Paulo arrematou um carro em um site de leilões. Tudo parecia real, mas na hora de buscar o veículo, descobriu que tinha caído num golpe. Um prejuízo de mais de 24 mil reais. Aí eu fui verificar toda a situação, cartão do CNPJ da empresa, fui analisar todo o processo e realmente constatei de fato que eu tinha caído num golpe. O empresário já registrou ocorrência informando o crime para a polícia. O veículo era este que aparece nas imagens. Logo após o remate, os golpistas começaram a entrar em contato para agilizar o processo de pagamento. Senhor Paulo, tudo bem? O departamento financeiro está tentando contato com o senhor para lhe passar as informações referentes ao lote ou arremate, porém não obtivemos sucesso. Qual é o melhor horário para contato com o senhor? Fiz o PIX pelo meu banco, aí o meu banco bloqueou. Eu liguei no banco para saber o porquê do bloqueio. Aí eles falaram, Paulo, o senhor tem ciência de que o senhor está enviando esse PIX? Falei, sim, eu arrematei um carro de leilão. Mas tem alguma denúncia sobre essa conta? É uma conta recente? Aí eles falaram, não, está tudo certo aqui. Se foi realmente o senhor que fez o PIX, então a gente vai liberar. Os bandidos ainda enviam documentos com os dados da empresa e até o termo de arrematação do veículo. Tudo para dar mais credibilidade ao negócio. Aqui na tela nós abrimos dois sites, um falso e um verdadeiro. Um detalhe mínimo que é importante ser observado é o domínio, ou seja, o endereço desse site. Geralmente, os sites falsos de leilões, eles terminam somente com .com. Em alguns casos, os bandidos ainda colocam barra BR para tentar despistar. Mas o site hospedado no Brasil, verdadeiro, ele termina com .com.br, exatamente como este. Do lado de cá é o site falso. Eu vou abrir mais a página para a gente navegar e tentar, inclusive, simular uma compra, simular aqui um lance. Uma moto, por exemplo, que está sendo leiloada em um site falso com lance atual de R$ 14.300. Segundo a própria avaliação aqui no site, o preço real desta mesma moto é de mais de R$ 37 mil, ou seja, mais do que o dobro do valor que está sendo vendido aqui. Segundo a polícia, é importante sempre desconfiar de valores muito abaixo de mercado. A gente compreende e constata que os veículos de leilão são veículos que têm um valor abaixo do valor de mercado, mas esse valor não chega a ser um valor muito abaixo assim. Então, valores muito abaixo, eles são colocados nesse site justamente para atrair as vistas para um negócio que seria, em tese, muito lucrativo. Então, desconfiar desses valores muito abaixo e sempre procurar validar essas informações do leiloeiro, através de pesquisas na junta comercial ou também pesquisas no próprio site da leiloeira oficial, ir ao local antes de fazer o arremate, verificar o carro, verificar o bem, verificar o carro, fazer a vistoria nos pátios da leiloeira. Todas essas condutas, todas essas cautelas, é muito provável que vai inibir a pessoa a cair nesse tipo de golpe. Quem comete esse tipo de crime pode responder por estelionato virtual, com pena que varia de 4 a 8 anos de prisão. Em alguns casos, os golpistas ainda podem ser enquadrados por organização criminosa, já que, na maioria das vezes, eles agem em grupos. A polícia vem monitorando todas essas ocorrências que ocorrem no Estado, para a gente identificar qual é o padrão de conduta, e tem investigações em andamento já para poder identificar os responsáveis por essa modalidade criminosa e proceder a sua devida responsabilização. Sensação de incompetência extrema, de falta de atenção. Acaba que a gente se culpa. Na verdade, uma dica, gente, existe um site chamado Leilão Seguro. LeilãoSeguro.org.br. Lá você encontra todos os nomes de empresas de leilões sérias, aquelas que não têm condições, já são denunciadas, aquilo que é golpe e informação. Não feche nenhuma compra de leilão se você não tiver certeza de que está negociando com a empresa correta, principalmente quando você tiver que fazer um depósito e lá aparece o nome de pessoa física. E aí E aí E aí E aí